MÚSICA E mais de 250 mil reais nessa potra, mas não vendeu. O animal de show, o animal clássico, e o João brincava essa semana no grupo da CopaPander, quem queria pegar era, mas na final. Mas no primeiro dia, já dá bônus pra ele pra tentar voltar na final na noite de sábado. Trabalho concluído de João Batista Ele que já foi campeão Lá na cidade de Santa Fe do Sul Aguardando nota do Joãozinho 88.25 Para João Conceição